Pelas dois versículos, 21 e 22 O texto vai dizer assim E ao completarem-se oito dias para se suicidar o menino Seu nome foi chamado de Jesus Que pelo anjo lhe foi nomeado antes de ser concebido no ventre E como os dias de purificação dela, de acordo com a lei de Moisés, foram cumpridos Eles trouxeram para Jerusalém para apresentar ao Senhor Glória a Deus! Então o que nós vamos fazer hoje é um cumprimento da palavra de Deus Porque uma criança não tem pecado para ser batizada Ele é apresentado a Deus Aqui, Semião teve a honra de contemplar o Salvador E eu, pela misericórdia de Deus, tenho a honra de estar contemplando De estar apresentando o meu neto, minha descendência E eu agradeço a Deus pela igreja presente Pela minha filha, por estar me dando a honra de eu apresentar o meu neto Ela congrega em outra igreja Mas ela não tirou a honra de eu estar apresentando o meu neto Aguenta a mão de pé um pouquinho aí Provérbios 22,6 diz assim Ensina a criança no caminho que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele Esse é o trabalho da minha filha e do meu cheiro Criar o João, Pedro, Nicolete e Rabelo Nos caminhos do Senhor Deuteronômio 6,7 vai dizer E estas palavras que te ordeno neste dia Estarão no teu coração E as ensinará Dirigentemente Em tua casa Quando andares pelo caminho E quando te deitares E quando te levantares Aqui é o que Deus Manda para o pai Para a mãe Então, hoje está sendo direcionado Para este casal Para minha filha e para o meu cheiro Cumprir aquilo que Deus ordenou Que é ensinar Cedo, de tarde e de noite Não é como nós não estamos fazendo hoje Dando celular para educar filho Isso não, igreja Educar filho É na doutrina Da palavra do Senhor É educar os caminhos do Senhor Hoje a geração Está totalmente fora do padrão Da palavra de Deus Então eu quero reafirmar O meu gênero Meu filho, né? É meu filho E a minha filha Para estar atento A palavra do Senhor E não se desviar dela Como muitos estão se desviando Efésios 6,4 E vós, pais Não provoqueis a ilha dos vossos filhos Mas criais na disciplina E na administração do Senhor Então eu quero Estar dizendo para a Roseli e para o Jefferson Perante a Deus e perante a igreja Prometer criar esta criança Criar o João Pedro Nicolete Rabelo Nos caminhos do Senhor Não é dever só da mãe Não é dever só do pai É do casal É da família Então que vocês venham Estar honrando a Deus Na educação Amém? Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu não sei se eu vou poder contemplar Outra época Eu não sei o dia que Jesus me leva Eu tenho presta de ir embora Porque eu não sou daqui Amém É do amor Glória a Deus Senhor meu Deus Glória a 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 Deus Eu te agradeço ao pai Por esta oportunidade Glória a Deus E em teu nome Eu estou apresentando O João Pedro Nicolete Rabelo Meu Deus Todas as fortes de bênção Do teu trono Eu profetizo Marqueza espiritual Na vida dele Eu estou apresentando Pai Como ensina Tua palavra E os pais Estão aqui Igreja Estou aqui E o que nós estamos Fazendo em um só propósito Tem um só espírito Tem só uma comunhão Meu Deus Eu declaro ele apresentado Que é o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu peço que a igreja Dá uma salva de palmas Para o Senhor Jesus Amém 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 Parabéns Para o pastor Zeli Parabéns Para a família Para o irmão Jefferson Deus abençoe o irmão Jefferson Parabéns 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 Para o irmãozinho Parabéns mamãe Deus abençoe O irmão de Jesus É o nosso papel Né irmão